Como eu disse a senhores, à luz do que narra a denúncia acusatória, trata-se o caso em questão de um gravíssimo crime de homicídio consumado, duplamente qualificado, notoriamente praticado em razão de divergência político-partidária, o que torna o motivo fútil e que expôs a perigo terceiras pessoas, onde enquadraria a segunda qualificadora do crime. Então esse é o nosso entendimento em relação a essas duas questões centrais que estão sendo debatidas. E repito, a denúncia que nós apresentamos hoje, ela se baseia estritamente em questões técnicas. Nós analisamos todos os fatos que constam a investigação e os adequamos de forma jurídica a única influência e interferência nossa foi jurídica para que pudéssemos chegar às conclusões que chegamos na tarde de hoje. Nós só esperamos, torcemos ardentemente, para que esse caso emblemático, Marcelo Arruda, sirva de freio de arrumação para essa escalada da violência que o nosso país tem vivenciado no espectro político-partidário. Nós precisamos parar com isso. Esperamos que este realmente seja o ponto terminal de tudo isso. Porque enquanto Ministério Público, nós não toleraremos práticas dessa natureza. Obrigado. Obrigado.